Essa dica é pra você que gosta de peças confortáveis, que facilitam o nosso dia a dia e com grandes marcas do mercado. Você precisa conhecer a Uzi Brasil, né Gabi? É isso mesmo. A loja conta com várias marcas. Lupo, Hope, Trifil, Mesh, Calvin Klein. Temos produtos infantis, adulto, feminino e masculino, tá? Temos toda a linha de roupa esporte, pijamas, cintas modeladoras, meia, meia infantil, meia adulto, máscara da Lupo também. Essa loja maravilhosa fica aqui na Unique Vergueiro, na Avenida Senador César Vergueiro, em Ribeirão Preto. Uzi Brasil. São três lojas pra você. Serrana, Cravinhos e uma aqui em Ribeirão Preto, na Avenida Senador César Vergueiro. Uzi Brasil. Sete anos aliando beleza, conforto e qualidade. Vem pra cá.